Amizade, amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão Ter um sítio onde ficar chama-se lar Ter pessoas a quem amamos chama-se família Ter ambos chamam-se benção Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão, nunca se desesperar Não deixe que ninguém tire sua esperança São três regras, são três degraus que nos distanciam de Jesus As riquezas, a vaidade e o orgulho Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão O maior valor não há, é feito e vão Um sentimento natural que acontece com razão É Deus, é, é Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma gira Trabalhe para ter suas coisas e não para impressionar os outros Quem é bom não se compara, mostra suas qualidades A vida é sobre mudanças, às vezes de endereço Outras de aparências e na maioria das vezes de atitudes Os incomensuráveis bens de Deus só podem ser acolhidos Por um coração vazio Quando tiveres algum aborrecimento, lembra-te De Cristo crucificado e cala-te É fácil ser amigo quando é para festejar, sair, se divertir Mas um verdadeiro amigo fica quando as festas acabam Quando a escuridão cai na sua vida Quando tudo é difícil, quando você está triste E precisa de alguém que te escute